O Bubble Gun Pop é um estilo de música pop leve e cativante mas que teve uma força comercial muito significativa no final dos anos 60 e início dos anos 70. Música 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 DRX um grupo animado que teve a canção de Bubble Gun mais bem sucedida da história Sugar Sugar que se tornou o número 1 na parada da revista Billboard em 1969. Música 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 Música